Eu tenho fé, fé, eu não vou me abalar Eu tenho fé, fé, eu sei que vou brilhar Eu sei que eu não vou desistir Eu tenho fé, fé, eu sei que vou Eu tenho fé, fé, eu sei que vou brilhar 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 Eu tenho fé, fé, eu sei que vou brilhar Eu tenho fé, fé, eu sei que vou brilhar Eu tenho fé, fé, eu sei que vou brilhar Eu tenho fé, fé, eu sei que vou brilhar Eu tenho fé, fé, eu sei que vou brilhar Eu tenho fé, fé, eu sei que vou brilhar Eu tenho fé, fé, eu sei que vou brilhar Eu tenho fé, fé, eu sei que vou brilhar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti